Pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso Vai sua filha da puta, senta na minha piroca, rebola e dá-se gostoso do jeito que tu adora Bota a mão no chão, empilha esse rabitão, fica daquele jeito que o DJ tá taradão Bota a cherequinha, vai novinha, cura o dedado, cana, fã, novinha, tá querendo O resto é só que ela vai, que você tá lá, vai descendo, imbelecendo Sua de vocês, olha assim, bando pau, fala minha asa, bando com a colher doidão Ela gosta de fuder, com uma alinhada, de beijo na mão Quem diz que ela não pode, ela fode pra canambar, vai novinha, vai que que ele Jesus anda, vai Senta que cano, cacete, vai novinha, ela te adianta, vai Joga a cherequinha, desenvolve, vai novinha, que ela tá carretando, vai Pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso Vai sua filha da puta, senta na minha piroca, rebola esse gostoso do jeito que tu adora Bota essa mão no chão, empilha esse rabitão, fica daquele jeito, o dedinho da taradão Joga a cherequinha, vai novinha, cura o dedado, cana, fã, novinha, tá querendo O resto é só que ela vai, que você tá lá, vai descendo, imbelecendo Sua de vocês, olha assim, bando pau, fala minha asa, bando com a colher doidão Ela gosta de fuder, com uma alinhada, de beijo na mão Quem diz que ela não pode, ela fode pra canambar, vai novinha, vai que que ele Jesus anda, vai Senta que cano, cacete, vai novinha, ela te adianta, vai Joga a cherequinha, Jesus, vai, fã, novinha, cana, tá querendo, vai Fã, 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 fã